Eu sou Rondônia. Eu sou Rondônia. Eu sou Rondônia. Nós somos Rondônia. Eu, você, seus filhos, seus irmãos, nossos pais, nossos primos e nossos parentes. Todos, todos nós somos esse estado que tanto amamos. Nós somos Rondônia. E é por nós que hoje está lançada oficialmente a candidatura Marcos Rogério Governador. E essa campanha está sendo lançada por nós, representantes do povo de Rondônia. A mãe, o pai, a dona de casa, o estudante, o comerciante. Todos nós hoje estamos aqui para representar você, cidadão de Rondônia, que tanto deseja um novo tempo para o nosso estado. Um novo tempo de progresso. Um novo tempo de educação. Um novo tempo de segurança. Um novo tempo de emprego. Um novo tempo de saúde. E para vivermos esse novo tempo, precisamos de um novo governo. Esse novo governo é com Marcos Rogério, governador. Um novo governo, um novo tempo. Nós somos Rondônia. E paraération catches a grandeza. E para mim fazer o governo do dinheiro. O governo vai ficar com Marcos Rogério. Obrigado.